1 de outubro estamos aqui fazendo caminhada com a malinha e tudo que a gente quer é que o próximo presidente normalmente o preço da ração porque ali ó come tá come muito tirar nossa hora o réptil comendo vamos só com a água a gente vai querer ir nele Agora que a gente tá chegando Ela toma até a dianteira Eu quero chegar logo Pelo amor de Deus Ela toma até a dianteira Não é mole não Não dá, mas já caiu